Olá, galera! Aqui é a Rio Fazemos um Game Divertido para vocês, meu povo! Em mais um belo dia, ensolarado, com nuvens lindas aqui na cidade de Sakura School Simulator, porque eu decidi que eu vou me mudar. Eu quero ir para um lugar mais moderno, sabe, gente? Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, moderno, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem moderno vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou moderno? Então, bora para o game. Gente, eu quero ir para um lugar que seja, assim, mais a cara de cidade, sabe? Mais moderno. Então, eu vou mudar de país. Eu vou para o Japão. É isso mesmo, eu decidi que eu vou me mudar para o Japão. Porque eu estou cansada dessas casas, tudo a mesma mesmice, sabe, gente? Não tem nada moderno, nada atual, tudo igual. Então, eu decidi que eu vou para o Japão. E eu vou morar no Japão. Eu vou levar até meu gato, gente. Eita, lasqueira! Fui tentar entrar pela porta, só esqueci a porta fechada, né? Vou trocar de roupa, né? Porque eu estou com o meu macacão de mistério. Não faz sentido eu ir vestida, assim, de macacão de mistério para o Japão. E vou pegar meu gato, porque é óbvio, né, gente? É meu pet maravilhoso. Eu não vou pegar e deixar ele aqui, coitadinho. Oh, meu gatinho, você veio comigo. Deixa eu pegar ele aqui, gente. Oh, mas ele é tão bonitinho. Nunca que eu ia deixar o Pincles para trás, né, gente? Viajar e deixar o Pincles para trás. Bom, gente, o que eu vou fazer? Vou primeiro trocar a roupa. Vou pôr uma roupa mais japonesa, assim, né? Será que eu vou conseguir colocar? Porque eu acho que eu estou com o Pincles. Pincles! Pincles está no meu colo, gente. Deixa eu tentar colocar aqui, galera. Estou tentando abrir o armário. O armário está... O armário está trancado. Eu acho que é o Pincles que não está deixando eu abrir. Ah, agora foi. Eita, lasqueira, larguei o Pincles no chão. Vou pegar aqui uma roupa. Deixa eu ver. Uma roupa que combine mais, né, com o Japão. Então, vamos ver. Essa daqui? Não, quero uma mais legal, gente. De rena, não, né? Rena não tem nada a ver. Paramédico. Vestir de noiva. Meu Deus, gente. Será que não vai ter nenhuma? Eu tenho certeza que tem. Vamos procurar aqui que a gente vai achar. Eu só não lembro qual é o nome da roupa que é mais, assim... Oriental. Aqui tem Chinese. Vamos ver. Essa daqui? Ah, não. Eu gostei dessa. Mas vamos ver se eu consigo, de repente, trocar a cor dela, né? E tem outra também que eu lembro que é tipo um roupão, gente. Deixa eu ver se eu acho essa daqui do roupão, que eu acho que ela combina mais. Ó, tem pijama, casual wear, weathering dress, ninja girl, será? Não. Ninja girl, não, né? É... Kickboxer. Tá difícil, gente. Eu acho que... E o pior é que eu tenho certeza que tinha uma. Eu vou achar, galera. Swinsuit. Que tinha mais a ver. Ranger? Não. Balé? Também não, né, gente? Ó, eu vou passando aqui pra gente escolher a melhor roupa. Pra gente ir... Ah, essa daqui, gente. E o Kata. Só que eu quero ver se eu consigo trocar. Vamos trocar a cor dela e vamos colocar vermelho. Eye color, clothes. Ah, só dá pra mudar assim a pattern. Olha que maneiro, gente. Topzera, hein? Olha. Gostei. Mas não sei se eu vou com essa. Ai, eu tô muito na dúvida. Eu gostei dessa. Eita, peguei alguma coisa aqui, gente. Eu gostei dessa, mas eu acho que eu vou com aquele Chinese costume. E aí, cadê o gato? Eu coloquei o gato dentro do armário, coitado. Minha... Minha nossa senhora. Eu vou com o Chinese costume. E eu vou trocar a cor do Chinese costume, galera. Gente do céu. Eu coloquei o gato no armário. Me lasquei toda. Cadê aqui? Chinese. Casual wear Chinese. Esse primeiro. E aí, sim. Eu acho que dá pra gente trocar a cor. Deixa eu ver aqui no xaredite. Também não dá, gente. Ó, também só dá pra trocar aqui o estilo. Acho que essa daqui tá bem legal, hein? Ó, eu vou com a vermelha, então, galera. Ó, essa daqui, beleza? Acho que tá combinando. Agora, o meu gato, eu me lasquei, né? Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Vem, gatinho! Tava dentro do armário, coitado! Vamos lá, gente. Bom, o Japão é bem pertinho daqui. Acreditem, se quiser. Então, eu vou de bicicleta. Será que eu consegui com o gato de bicicleta? Não. Eu vou a pé, então, gente. Eu vou a pé, então. Porque, pelo que eu tô sabendo, é pra lá. E como eu quero ir com o meu gato, não sei se eu vou conseguir com o meu gato de bicicleta. Olha lá, galera. Já tô começando a ver, hein? Já tô começando a ver um diferencial. Olha a cidade do Japão! Meu Deus do céu! Como é que construíram isso aqui da noite pro dia? Olha isso! Me mudei muito rápido e facilmente, né, gente? Pronto, tô no Japão. Olha que topzera, galera! Olha essa cidade incrível! Meu Deus do céu, gente! Eu amei! Eu amei! Calma, vamos dar cidade desde a parte da frente pra gente poder ver tudo que tem de diferente na cidade e apreciar a cidade com calma, né, galera? Vamos lá! Vou desde aqui, ó. Vamos desde a parte que inicia a cidade do Japão. E é aqui, ó, gente. Olha que máximo! Galera, meu Deus, não tem mais ainda, ó. Tem mais ainda, mas é muito grande. É muito grande essa cidade, gente. Eu tô chocada, né? Porque não é a cidade do Japão. É o país Japão, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Renatinha? Gente, olha isso! Olha isso! São prédios enormes. Será que dá pra gente entrar? Não dá pra gente entrar nos prédios. Vamos pular. Não. Não dá. Os prédios são fechados. Vamos dar uma olhada pra cá. Gente, eu tô chocada. É muito, muito grande. É muito, muito grande. Tem mais pra lá. Ei! Eles fizeram no meio da cidade. No meio da... Ai, meu Deus. A rua. É na rua da escola. Ah, Renatinha. Só agora que você percebeu isso? Só! Só agora que eu percebi isso, gente. Eles construíram prédios do Japão. No meio da escola. O diretor não tá entendendo nada. Ele tá ficando maluco, meu povo. Meu Deus do céu. Olha isso. Eles vão demolir a escola pra construir a cidade do Japão. Diretor, como é que você vai deixar isso acontecer? Meu Deus. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos ver tudo aqui nessa cidade incrível. Oh, meu Deus. Nesse país incrível, né, galera? Olha isso. Olha que topzera, gente. Gente, meu Deus do céu. Olha, tem coisa ali, ó. O que é aquilo ali? Hotel. Homestay. Homestay. Que é tipo como se fosse um hotel, né? Gente, tem tudo aqui. E tem o... Olha só que maneiro, galera. Tem uma pracinha de alimentação com som e tudo mais. Galera, olha o telão do Japão ali. Meu Deus, mas é muita coisa. O que é que tá escrito aqui? Tá escrito... Viral Foods. Viral Foods. Wave Boba Viral Foods. Viral Foods. Gente, é muito enorme. Deve ter dado um trabalho absurdo fazer isso, gente. Hemen. Olha. Tem muita coisa. Olha aqui, ó. Tem Cake Shop. Tem Bookstore, né? Que é livraria. Secretaria. Tem... O que mais? Vamos ver o que mais que temos por aqui. Gente, essa cidade é enorme. Eu vou me perder. Esse país, né? É enorme. Eu vou me perder. Tem pra tudo que é lado. Meu Deus, até Yakuza. Eu não vou nem chegar perto de lá. Porque eles transformaram a Yakuza no Japão. Meu Deus do céu, gente. Olha isso. Construíram uma rua no meio. Um canteiro. Eu já tô perdida. Eu nem sei mais como é que eu faço pra ir pra minha casa. Tem muita, muita coisa. Tem o telão no meio da rua. Tem lojas, ó. Como vocês podem ver. Tem lojas. Gente. Enorme mesmo. Pra lá, pra cá. Ou seja. Sakura foi transformada em Japara. Em Japara. No Japão. Galera, que topzera. Vocês querem ter essa cidade incrível aí também? No seu game de Sakura School Simulator? É muito fácil. É muito simples. Só foi difícil pra quem criou, né? Porque, minha nossa senhora. Olha o tamanho disso daqui. É um props, galera. É um props muito topzera. Que eu vou ensinar aqui pra vocês. Mas antes, deixa eu sair do meio da rua. Que eu não quero ser atropelada, né? Vou fazer o seguinte, ó. Bora lá. Vai, hein. Menu. Vai em Props. Que é a quarta opção lá de cima, galera. Vai vir na parte rosinha. Tô fazendo devagar porque tem muita gente que não sabe. Beleza? Vai vir na parte rosinha. Antes da estrelinha. Tá? Segunda opção ali. Logo antes da estrelinha. Search by Props ID. E vai colocar exatamente esse número. 381-636-862-077-16. Vai dar o ok. Belezinha, belezura. E tá lá. Japan City. Da Verieli Channel. Galera, dá muito trabalho encontrar esses mods incríveis. E topzeras aqui pra vocês. Então, deixa aí muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.